A paixão pelos filmes de faroeste foi o pontapé para o início de uma coleção fantástica. São milhares de filmes, alguns históricos, que transformaram o morador de Bom Jesus do Itabapoana em um dos maiores colecionadores do país. Filmes por todos os lados. Coleção antiga que lota três salas da casa de Paulo Tardem. O colecionador mostra as fotos com orgulho. Aí está ele, ao lado das estrelas do Velho Oeste, e até o herói Batman, na sua primeira versão. Então, película ou DVD, não importa. Não, o DVD, como o VHS, principalmente, depois veio o DVD, veio para resgatar essas imagens. Não vai atrapalhar nada. Se não fosse o DVD e o VHS, a gente não estaria vendo esses filmes hoje. O Acervo Digital tem até o primeiro filme com enredo produzido no mundo. A obra histórica possui dois nomes. O Grande Roupo de Trem e a Filha do Telegrafista. Mas, Paulo não tem o primeiro filme a que assistiu. Eu assisti em 1952, eu tinha sete anos de idade. Eu assisti o filme do Simpson Geraldo em Bom Jesus do Norte, chamado Rápido no Gatilho. O ator era o Charles Starrett, também conhecido como Durango Kid. E foi amor ao primeiro tiro. Mas eu estou atrás dele, vou conseguir, porque esse filme também, ele não está disponível nem nos Estados Unidos atualmente. Esta é uma das maiores cinematecas do Brasil. A manutenção de tantas horas de filmagem custa caro. O trabalho é mantido com a venda de cópias dos filmes antigos. E não faltam clientes. Ministros do Estado, políticos importantes, gente da sociedade, médicos, advogados. Mas a grande maioria é gente do povo, é povão, é aquele pessoal que lotava as matineiras. Um caso de amor com o cinema que nasceu na infância, por volta de 1950, e cresceu. Cresceram também os números. Paulo, hoje em dia, tem um fã clube com mais de 4 mil associados e cerca de 25 mil títulos. Mais do que um hobby, uma paixão, que faz cometer loucuras. Eu viajei muitas vezes para os Estados Unidos para encontrar os meus heróis. Aqueles que fizeram a minha cabeça nos anos 50. Que eram o Roy Rojas, o Gene Alto, o Montiário. Isso aí são loucuras que a gente vai fazendo e nem vê o tempo passar. É tão gostoso, tão legal. O colecionador começou o trabalho sozinho, mas hoje tem a colaboração de 5 pessoas. Todas apaixonadas por filmes. Você liga com emoções de muita gente. Cada pessoa que aparece procurando um tipo de filme que encontra, o cara reage de uma forma diferente. Então é um trabalho gratificante e emocionante ao mesmo tempo. Na ilha da fantasia ou no cenário da série O Gordo e o Mago. Da infância até a maturidade. Tapacata Bom Jesus de Tabacoana para o Velho Oeste. A nostalgia de Paulo Tartu. Tem limites. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.